Sejam bem-vindos entusiastas do automobilismo ao canal Hobbys de Negócios. Hoje nos deleitamos em apresentar a vocês uma verdadeira joia da Volkswagen. Estamos falando do Taos Highline, a configuração topo de linha desse SUV imponente. Nessa versão que mostraremos no vídeo em sequência, está na tonalidade azul atlantique e com teto solar panorâmico. Uma combinação de elegância e funcionalidade que eleva a experiência de dirigir a um novo patamar. Hoje vamos explorar cada detalhe deste veículo que reflete classe e tecnologia em um só pacote. É hora de conhecer o Volkswagen Taos Highline em todo o seu esplendor, onde a sofisticação encontra a emoção de dirigir. Quer ficar por dentro do mundo automotivo? Então já se inscreve no canal Hobbys de Negócios, ativa as notificações e deixa aquele like. Todo carro da Volkswagen é conhecido por ser bem acertado, dinamicamente e por seguir na linha do conservadorismo quanto ao visual. Vez ou outra eles ousam em alguns pontos, mas sempre jogam com segurança. Quando a Volkswagen encasqueta de entrar em uma categoria, não é para ser mera quadrijuvante, como é o caso do Volkswagen Taos. O Taos não está sobre a mesma plataforma do Tigros. Enquanto o SUV compacto usa a MKB-A0, dipolo, virtus e nivos, Taos, teve o direito de usar a NQB, que está no Jetta e Tinguan, por exemplo, e já esteve no nosso saudoso e inesquecível Golfo. Seus pontos de refinamento, eles aparecem em características como a suspensão traseira independente, multilink, e o mesmo entre-eixos do sedã. Com isso, o Taos tem um rodar mais refinado que os irmãos menores. Só de se posicionar ao volante, já percebemos a característica posição de dirigir da base MKB, com a ajuda do banco do motorista, com ajustes elétricos e a coluna de direção com regulagem de altura e profundidade, e o novo volante da marca. É baixa, com os comandos nas posições certas e alinhamento bom entre volantes e pedais. O motor, ele é um outro conhecido. Apesar da produção na Argentina, o 1.4 TSI sai de São Carlos, São Paulo, e tem 150 cv e 25,5 d torque, com etanol ou gasolina. É uma das diferenças para o modelo norte-americano, que tem o 1.5 TSI de 160 cv. Pode parecer pouco, principalmente do Jeep Compass 1.3 Turbo, no qual possui 195 cv e 27,5 d torque. Mas, é um SUV mais leve, 1.420 kg contra 1.585 kg do Jeep Compass Longitude, e leva a vantagem na relação peso-torque. São 55,7 contra 57,6 do Jeep. O rodar do Taos lembra, justamente, o Jetta. O SUV mantém muito do que conhecemos da Volkswagen. Um carro com suspensão mais firme e com pouca rolagem de carroceria, mas que não prejudica o conforto. No primeiro momento, não é suave como um Compass, mas longe de ser duro, com um conjunto equilibrado. A engenharia da Volkswagen trabalhou para o motor 1.4 TSI, ele responde rápido a qualquer solicitação no acelerador, e possui um seletor de modos de condução, com eco, normal, esporte e individual. O motor turbo parece sempre acordado e o lag é menor que no Compass, tornando o Taos ágil em acelerações e ainda mais nas retomadas. As trocas de marchas não dão trancos e aproveitam essa força do motor. O Volkswagen Taos não vai ser o carro que vai chamar a sua atenção na rua, como faz, por exemplo, o Toyota Corolla Cross, ou impressionar pelo ótimo acabamento como o Jeep Compass. Mas, ele entrega um conjunto muito bem equilibrado, atributos importantes no segmento de SUVs médios, em uma dirigibilidade apurada. Tem preço condizente, como o que entrega nessa versão Highline, que vocês podem acompanhar no vídeo, inclusive com teto solar nessa belíssima cor azul, e dentro da média do mercado. Pode não passar o Compass nas vendas, mas é um carro super honesto. E então, o que vocês acharam desse vídeo? Deixe aí nos comentários. Muito obrigado. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho